Pela regra atual, o Congresso tem até 120 dias para aprovar uma medida provisória. Antes da votação nos plenários da Câmara e do Senado, a MP deve ser analisada por uma comissão mista. Como não existem prazos definidos para cada etapa do processo, a demora na análise de uma medida já começa na comissão. Nós temos comissão que fica dos 120 dias, que é o prazo de vigência da medida provisória, fica com 100, 105 dias. Ou seja, deixando menos de um mês para tramitação na Câmara e do Senado. A votação de uma MP no plenário do Senado só pode acontecer depois da aprovação na Câmara dos Deputados. Em maio, os senadores tiveram apenas 24 horas para votar a medida provisória dos portos. Por causa disso, o presidente Renan Calheiros decidiu não encaminhar MPs que chegassem ao Senado com prazo inferior a sete dias para deliberação. Na semana seguinte, duas medidas não foram lidas e perderam a validade, porque não havia tempo suficiente para análise. Com o objetivo de garantir a votação de todas as medidas provisórias, o presidente da Câmara dos Deputados criou uma comissão para analisar a proposta de emenda constitucional que muda o rito das MPs. A PEC do senador José Sarney foi aprovada pelo Senado em 2011. Ela estabelece prazos para cada etapa da tramitação. A proposta acaba com as comissões mistas. As comissões de Constituição e Justiça das duas casas legislativas teriam a tarefa de decidir sobre a admissibilidade das medidas provisórias em dez dias no máximo. Na Câmara dos Deputados, o prazo para a votação de uma MP seria de até 80 dias, já contado o tempo da Comissão de Justiça. No Senado, de 30, também incluído o prazo da CCJ. Sobrariam dez dias para que os deputados analisassem as modificações feitas pelos senadores. As medidas só trancariam a pauta da Câmara após 70 dias de tramitação e a do Senado após 20 dias. Para que fique claro o quanto cada casa, cada setor, pode ser em comissão, no plenário da Câmara, no plenário do Senado, em que cada instância dessas tem para trabalhar e que ela possa se restringir a esses prazos. Esta proposta de emenda constitucional que está hoje na Câmara, eu faço um apelo aos líderes partidários da Câmara dos Deputados que vamos regulamentar isso. As excelências podem aí modificar isso, mas deem um tempo necessário à comissão, deem um tempo necessário à Câmara, mas também deixem ao Senado Federal um tempo mínimo para que ele possa debater com profundidade as questões tratadas nas medidas provisórias que tem que ter necessariamente o caráter de urgência. Obrigado. Obrigado.